Uma cidade, até de legislação do crescimento da cidade, deve ser equivalente ao nosso plano diretor. A grande dificuldade, eu creio que na Espanha deve ser da mesma forma, não tenho conhecimento, mas deve ser da mesma forma. E o planejamento é feito com o consentimento da sociedade. E aí, como aqui tem o plano diretor, você tem as audiências públicas e que as pessoas, os conselhos municipais, todos participam ou teoricamente participam. Às vezes a participação não é uma participação efetiva, mas é aquela participação só para cumprir a lei. Mas, nesse caso, fica muito difícil, eu penso, julgar, teria que ser um Supremo Tribunal, alguma coisa, e retirar o que o plano diretor da cidade fez, com um direito que as pessoas tinham julgado tudo aquilo ou decidido tudo aquilo. Se eu pensar dessa forma, por exemplo, eu poderia, talvez, entrar com um processo contra o plano diretor da cidade de São Paulo. Pelo uso da água, pelas inúmeras transposições de rio que eles têm feito na nossa região. Nós poderíamos entrar com planos diretores para que as cidades não tivessem, então, a liberação de loteamentos, de novos loteamentos, de novas construções, já que elas não têm a capacidade hídrica para suportar o crescimento da cidade. Isso é uma coisa nova. Eu acho que é excelente a sua pergunta, mas acredito que essa questão, que houve a minha aluna há muito tempo, lá em Rio Claro, hoje é professora aqui, é doutora em ecologia. Então, o professor, que é um professor também, que é um professor, gostei que ele lembrou que ele foi professor também, ele como professor, ele fez até fundação de faculdade, né, e das canárias, ele fez também, a mesma coisa que o Brasil diz, pode ser também professor. Então, eu perguntei se deixaria a sua pergunta para amanhã, se o senhor pudesse, eu acho muito oportuno. Então, eu ainda vou mais comentar um pouco, conversando com ele, só pelo problema do horário. Então, pedindo desculpas, pedindo, insistindo, que vocês planejem perguntas, até escritas, amanhã, por favor, dessa importante participação, para aproveitar esse instante histórico de duas pessoas, que são cultas, mas que também são abertas a discutir. Não adianta ser só culto, se a pessoa esconde as coisas de quem está estudando. Eles não estão escondendo, eles estão se abrindo. Nessa abertura, a gente vai aproveitar para poder colocar outros problemas também com eles. Muito feliz da presença, nosso diretor presente até agora, que teve muito honrado, que foi satisfeito, nosso coordenador, o professor do ministro, e todos vocês, para vocês, que o curso é dado, que estão interagindo com todos nós. Boa noite, até amanhã, meu Deus. Obrigado. Obrigado.